O programa de hoje também com uma notícia bem grave, né, Reixo? De um incêndio que acabou atingindo uma garagem de ônibus e destruindo veículos. De onde aconteceu isso e o que ocasionou, na verdade, esse incêndio, Reixo? Exatamente, Suiane. Infelizmente, né, aconteceu isso lá no Maranhão, em São José de Ribamar. A gente pode acompanhar aí nas imagens. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar lá do Maranhão, equipes aí com quatro viaturas, elas foram deslocadas para o local para combater as chamas. Ao todo, gente, foram 23 ônibus atingidos durante o incêndio. E o Corpo de Bombeiros também informou que teve nove ônibus e duas vans que, graças a Deus, não foram atendidos. De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, o volume de materiais que estavam no local era de fácil combustão, como pneus, plásticos, espumas e até mesmo o próprio combustível que contribuiu para essa rápida propagação do fogo. E aí, esse combate aí, né, possibilitou também... Eles chegaram em tempo ainda de poupar nove ônibus e duas vans que se encontraram na garagem. E graças a Deus que, apesar desse fogo todo, né, desse grande prejuízo, não teve pessoas feridas, né? A equipe técnica vai estar investigando qual foi a origem, o foco desse incêndio, desse fogo aí, nessa empresa de ônibus que fica lá no Maranhão, lá em São José de Ribamá, que é uma cidade metropolitana ali, pertinho de São Luís, no Maranhão. Mas graças a Deus que, apesar de todo esse fogo, de todo o prejuízo material que a empresa de ônibus aí sofreu, não houve feridos, graças a Deus, né, senhora? Não, né? Menos mal mesmo. Outra notícia também que socou.